Conforme prometido, estou recebendo aqui em nossos estúdios o médico pediatra, doutor José Augusto Morila Guerra, 48 anos de serviços prestados à medicina, e nós vamos falar do TEIA, transtorno do espectro autista. Bom dia, doutor Guerra. Bom dia a todos vocês, é um prazer novamente retornar a essa casa da família SN. Com grande alegria que estou aqui retornando para prestar os crescimentos sobre uma questão muito importante na vida de todas as crianças e de todas as famílias, que é o transtorno do espectro autista. Para a gente começar, por que está se diagnosticando tanto o TEIA nesses últimos anos e não se diagnosticava isso antes? Boa pergunta, porque realmente nós pulamos de uma estatística hoje que nós temos, de acordo com os Estados Unidos, de uma para 36 crianças. Então uma estatística que realmente até há pouco tempo, até 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre o transtorno do espectro autista. Praticamente nos era desconhecido dentro do Brasil, essa questão, uma questão que já estava discutindo, sendo nos Estados Unidos e outros países da Europa, essa questão do autismo. E de repente ela tem uma avalanche de casos diagnósticos, que a cada dia nos chegam crianças com alguma coisa, porque vale a pena dizer. O que quer dizer a palavra ser autismo? A palavra autismo é uma derivação do grego, o que quer dizer? Voltar-se para si mesmo. Então a partir desse momento que foi essa dominação de voltar-se para si mesmo, a pesquisa, começando a evoluir, observando esses transtornos de desenvolvimento neuromotor das crianças, essas dificuldades que começaram a acontecer, acumularam esses diagnósticos, os diagnósticos começaram a se tornar mais frequentes. Visto que isso tudo é uma condição genética, são pequenas alterações genéticas que aglomeradas mudaram, junto com o meio ambiente, essas questões de aparecer o autismo. Daí as observações, a pesquisa, as evidências mostraram-nos que essa questão de diagnóstico, de firmar um diagnóstico de transtorno do espectro autista se tornou muito mais fácil. Quando é que a gente percebe, no caso, a medicina percebe que aquela criança tem esse transtorno? Então, hoje, graças a essas questões que nós estamos tendo observações mais frequentes, veja bem, se uma criança no peito amamentada no leite materno, já, ela está com o peito, a mãe segurando, se a criança já não tem o contato visual, já não chama a atenção. Olha só, antigamente, o nosso diagnóstico era lá para quatro anos, dois anos, existe uma tabela que, em 18 meses, a gente tem que fazer uma pesquisa do chat, a M-chat, mas hoje já tem sinais, por exemplo, que o pediatra que faz a policultura, ele já pode acompanhar. Ele vai relatando, conversando com a mãe sobre o desenvolvimento neuromotor da criança, e ele pergunta para a mãe, teu filho interage com você na hora que ele está amamentando? Ele te olha nos olhos? Ele te sorri? Se essa criança já não tem essas coisas, interagindo, que é o momento mais lindo que tem, que é quando a criança está no seio, e ele realmente não se interage com a mãe. E outra coisa é com o crescimento do perímetro cefálico. A cabeça do autista é diferente da cabeça de outras crianças. Ele tem um crescimento diferenciado de outras crianças. Para os cabeçudos normais, né? Existem os cabeçudos normais. Eu estava me sentindo aqui primeiro. Será que minha mãe, quando não percebeu esses sinais, porque olha aí, doutor Gui, a tamanha é grande. Não, vai ser essa genética. Mas também um metro e um noventa, né? A cabeça do pequeno. Ia ficar estranho, né? Muito. Ia bater a bia. Então, essas questões que nós estamos percebendo mais precocemente, de quando que a criança está interagindo com o bebê, o bebê está interagindo com a sua mãe, com a família, a gente já começa a perceber algumas coisas que estão dando errado. E aí vale a pena sempre aquela questão, acompanhar o bebê. o bebê numa consulta mês a mês e discutir, falar. Eu sempre insisto com meus clientes. Grave, filme. Cada coisa que você tem com o seu bebê, 20 segundos você filmar e você mostra para o teu pediatra. Por quê? Essa dúvida sua que o pediatra vai olhar, por exemplo, o simples fato do bebê engatinhado de um jeito ou de outro, de sentar, de não sentar, do jeito que ele está balbociando ou não está balbociando, você consegue já perceber que existe alguma coisa diferente. Pode ser teia? Pode. Pode ser outra coisa? Pode. Porque existe uma gama de situações de transtorno do neurodesenvolvimento da criança, né? Então nós temos que estar atentos a essas situações todas. E todas elas, de uma certa forma ou não, vamos conduzir a uma diferença lá na frente dessa vida dessa criança. Essa doença, a origem dela, onde que é? É do pai, da mãe, esse DNA? Porque o senhor falou do DNA, não é? Então, existem pequenas alterações genéticas que acumuladas, influenciadas pelo meio ambiente, elas vão fazer com que essa criança tenha possibilidade de desencadear autismo. Veja bem, hoje, começou, todas as mulheres hoje praticamente trabalham. Se você não tem um óvulo preparado, um espermatozoide preparado para uma gravidez planejada, pode ser que aconteça alguma coisa por esse caminho. Muitas das mulheres hoje, os homens bebem álcool, usam álcool. O uso da droga está aí. Você, de repente, você descobre que uma mãe era usuária de droga. E o bebê já foi gerado numa situação de droga. Então, essas interferências do meio ambiente, da droga da mãe, num pré-natal mal feito, um pré-natal que praticamente não se preparou desde a gravidez, e se até o final da gravidez não teve assistência, não procurou assistência, essas crianças têm mais possibilidades de terem inteia. A idade avançada dos pais, a idade avançada são... Importante isso, né? Porque a gente sabe, a gente recomenda, não coma peixe cru, não coma quibicru durante a gravidez. Não faça uso do álcool, não faça uso do cigarro, né? E várias outras circunstâncias que vão interferir no desenvolvimento do feto. Então, esse desenvolvimento desse feto é praticamente o que vai nascer. Hoje, muitas das mulheres têm diabetes gestacional. Muitas das mulheres têm hipertensão arterial durante a gravidez e tomam insulina durante a gravidez. Elas tomam remédio para controlar a pressão. E daí? Como é que vai ficar essa criança quando vai nascer? Vai nascer numa criança de retardo de crescimento uterino, ela vai ser uma criança pequena, vai ser uma criança que tem uma... Que nós chamamos de uma epigenética. A epigenética dessa criança está alterada a vida toda. Então, nós temos umas mudanças entre a outro que vão persistir por toda a vida da criança. É bem mais complexo do que nós imaginávamos. Bem mais complexo. Veja bem, se uma mulher vai no dentista, olha só um exemplo. Vai no dentista e ela tem cárie dentária. Está grávida. Ela usa o profissional colocar amálgama. O que é amálgama? É mercúrio. Você pode fazer uma intoxicação por mercúrio. Usar desodorante com alumínio. 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 Entendeu? Várias coisas. O ambiente de trabalho. Por exemplo, uma mãe pode trabalhar em uma casa de bateria. É chumbo. E daí? Você entende como que é essa diversidade do meio ambiente pode interferir? Porque as mães antigamente ficavam grávidas, ficavam em casa. Mas hoje elas trabalham. Na verdade, as mulheres antigamente, elas eram mais do lar, né? Exato. Elas não tinham esse contato exposto. Até o próprio ser humano, na verdade. Não digo só a mulher, mas não tinha esse contato exposto. A radiação de celular, tempo sentado, radiação ultravioleta, de luz, uma alimentação totalmente desbalanceada, né? Totalmente. Antigamente, se ficava mais em casa, com uma alimentação mais saudável, ou seja, crianças nasciam saudáveis. O mundo mudou, moderno, e acabou influenciando, então. Muito. Mudou muito, porque a gente percebe que as crianças hoje, por exemplo, se você tem as obesidades infantis, você tem uma seletividade. O que é próprio da criança que tem autismo é ser seletiva. Ela tem um hiperfoco. Ela tem mudanças de comportamento, ela tem várias coisas que nos levam a dizer, ó, o sensorial e o cognitivo dessa criança está alterado, mas é o dela, né? Ela se comunica de uma forma dela. Então, nós temos que entender essa dinâmica de como entender a comunicação do autista. Como que o autista pode aprender diferente? Ele aprende de maneira diferente. Então, são situações que a gente tem que se adaptar para cada criança, porque cada autista não tem a cara de autista. É um... É ele! Ele não tem uma... Se você olhar para uma criança, ah, ele tem jeito de autista. Isso não existe, isso é um preconceito, né? Isso nós não temos... Nós temos que vencer essas barreiras hoje. E por isso que o mês de abril é o mês da conscientização do autista. Os avanços da medicina, doutor Guerra? Terapia. Tudo é terapia. Porque os pais, querendo ou não... A gente ontem entrevistou uma mãe aqui de um autista, mas um pai falou assim, eu queria um remédio. Dar o remédio. Dar uma citralina, um remédio controlado para essa criança. Não é doença. É um transtorno. É um espectro. Vamos só repetir novamente, por favor, doutor. É. Não é uma doença. Não é uma doença. É uma mudança genética no organismo da criança que traz um transtorno do neurodesenvolvimento. Qualquer remédio que nós usarmos é apenas para dar uma sustentação, às vezes, para a criança e para a família. Se você usa um medicamento que a criança chega no nível que ela precisa ser controlada, aí nós usamos drogas ou outros remédios. Inclusive, hoje nós temos CBD, que trabalhamos que o CBD é o da Cannabis, para certas crianças, já nem fazem adolescente, que usa o Cannabis. Cannabidiol, né? É o Cannabidiol. Tem ajudado. Tem ajudado. Estabilizar essa criança. Estabilizar. Não curar. Cura não tem. O senhor me dizia sobre o símbolo? Eu não entendi aquilo. Eu estava conversando aqui no Bastidores. Entender o símbolo do autista, aquele laço, aquele quebra-cabeça. Todo mundo pode olhar aquele símbolo do laço do autista e não tem que entender. Muita gente fala, o que é isso? O quebra-cabeça. O quebra-cabeça. É um laço com diversas cores e... Um formato de peças como se fosse encaixando. Exatamente. Então, o quebra-cabeça. Por isso que chamam o quebra-cabeça. Porque cada autista é um indivíduo particular. Ele tem um autismo diferenciado. Nem todos os autistas são iguais. Eles são diferenciados em cada... Por isso que chamam o quebra-cabeça. E as cores mostrando essa diversidade de famílias envolvidas nessa questão. E o abraço do laço é a universalização da questão. Entender que o autista precisa disso. Infelizmente, é a mãe que abraça essa causa, né? Ontem nós conversamos aqui com uma mãe. 19 anos o filho dela, né? E aos 19 anos ela ir junto com ele, porque realmente precisa desse amparo. Eles são dependentes. Não tem como você... Inclusive pra faculdade, tá indo junto com ele. Você não tem... Já é um nível que precisa de... Tá junto, né? Ele é um nível que não tem a liberdade de ficar sozinho, né? É muito importante, sabe? A gente entender e mostrar pra população que o autista... Ele precisa só de apoio. Ele precisa só de sustentação. O autista precisa de... É... De terapias. Realmente que possam fazer uma terapia ocupacional. Precisa poder um fonoaudiólogo pra desenvolver a comunicação dele. Que são formas diferentes de se comunicar. Mas ele se comunica. E trabalham e tem uma vida... Normal. Tem uma vida normal. Só pra gente encerrar aqui, doutor, o nosso tempo é curto e o assunto é muito relevante. Dois filmes que o senhor citou aqui nos bastidores que mostram pessoas com teia. E uma delas, me chama a atenção, gosto muito de esporte, é endeusado por pessoas que gostam de corrida. Estou falando do filme Forrest Gump. Ali é um caso de teia. Exatamente, né? Ah, ou... Nos Estados Unidos, onde tem as maiores questões de filmes que fazem, existem muitos filmes que mostram essa questão do autismo durante os anos, né? E aqui a gente não percebia, porque a gente não sabia que é essa a intenção do diretor de mostrar essas questões. E o Forrest Gump é realmente... Porque ele mostra o hiperfoco. Né? Os relacionamentos dele é dele, a comunicação é dele, a vida é dele. Ele vive a vida dele correndo. E a sensação... E a corrida pra ele é um hiperfoco. Exatamente. Ele centraliza tudo naquele dele, na vida dele. Veja só que diferença, né? Então... Interessante, né? Interessante, né? Mas por que eu quis tocar nesse assunto, doutor? É pra que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, saiba lidar com essas pessoas, como o senhor mesmo disse, né? Não ter o preconceito. Não é uma doença. É um transtorno. E eles precisam ser entendidos. Muitas vezes a gente chega na ação do dia a dia, impactando pra ele e já... Não, calma. O tempo do autista, que tem o Té, é um tempo totalmente diferente, né? Exatamente. Isso é bom, muito bem que as pessoas possam compreender. E não pega, tá? Isso é muito importante. Ficar perto de uma criança que tem autista, ela não pega. E tem que ter a questão, respeitarem as prioridades das pessoas. Eu vejo muito bem no meu consultório, eu tenho uma plaquinha dizendo das prioridades. Inclusive, tem um laço lá. Muitas pessoas estranham que quando eu ponho uma criança na frente de outras crianças... Por quê? Eu não posso deixar o autista numa sala de espera. Se o autista vai ficar numa sala de espera, ele bagunça todo o sistema. Então, eu tenho que facilitar a vida dele, né? E muitas pessoas não entendem por que que eu vou facilitar a vida de quem usa o colar. E ontem nós conversamos também não só das crianças, mas também dos jovens autistas, dos adultos. E eles têm muito a oferecer em todas as esferas sociais. No trabalho, na escola. Então, assim, o mercado de trabalho pode absorver esse adulto e deve absorver esse adulto que tem o transtorno do espectro autista. Eu conversei aqui com o doutor José Augusto Murila Guerra. Foi, olha, prazeroso, um aprendizado poder, esses momentos aí de trocar essas ideias. E o doutor, obrigado mesmo. E as portas do grupo R100 sempre estarão abertas aqui pro senhor. Eu me coloco à disposição de vocês. Qualquer assunto que eu possa discutir dentro de pediatria, porque a minha pouca dezena de pediatra me favorece. 48 anos, serviços prestados em 48 anos. Doutor Gué, obrigado novamente. Obrigado. Meu carinho a todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Obrigado a família RCN. Muito bem.